Blue Space Blue Space Blue Space Blue Space Agora se eu for pra você Aplausos 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 Vou entrar de novo porque quatro pessoas E não aplaudiram E essa outra pode ser um Um pouquinho mais baixo Devido a idade de algumas pessoas Que estão na casa Que estão muito chato Vamos gente Aplausos 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 Com minha chapa, ela vai ficar puxada. Entendeu? Eu não vou parar para hoje porque eu não estou a fim. Se vocês fizerem para hoje, vocês são por cento de vida. Entendeu? Não gostaria também que ninguém olhasse muito para mim. Entendeu? O que é isso? Oi, amor. Oi, amor. Excuse me. Eu conheço as pessoas pelo time de vós. Se você fosse realmente uma pessoa viajada da Inglaterra, você vai vir a falar. Queria falar. Vira, tá lá. Vira, tá lá. Vira, tá lá, meu paris. Adiós. Olha, gente, que bom. Minha amor, vai tomar um chá, mano. Vira, boa noite. Boa noite. Oi, a bolinha está solta. Aí, meu amor, o favor. Oi, você está cada dia mais parecida com a Marina Silva. Minha amor, eu vou te falar uma coisa também. Você pode até ser o dono nesse estabelecimento, mas como eu já te disse uma vez. Aqui dentro é uma vática, agora é boa. Mas eu vou bateria em você por causa do estatuto do idoso. Sabe aí? Entendeu? Então eu gostaria que você fechando lá, que a boca é congelada. Não, eu não tô. Porque é uma pessoa que quer nos encabar, se não tem a bola, sua maricona. Sabe aí? Maricona! Eu não te chamei de Bolsonaro, eu te chamei de Marina Silva. Não é pra te atender. Ah, é? Vitor, eu não tô acostumado a mais no país de vocês. Eu sou uma pessoa que eu viajo mesmo. Ah, viajo. Aqui é Brasil, né? Vou entrar no centro de mim, responde, né? Isso aqui. É um pouquinho... É um pouquinho... Ai, Ana. Ah, eu vi, como você me faz rir? Ele riu assim, que a chapa de quem tá... Ah, eu acho que eu vou beber um entregue cedo, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoas de fora de São Paulo. Boa noite. 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 Olha, eu não vou enxergar, porque vem pra cá, pequeno, feliz, meu filho. Oi, meu amor. Ó, você já tá falando. Que, meu amor? Vem, vem, vem. Você vira aí pro baidão, que já tá falando. Tá, ele tá nos ciúmes. Obrigada por ter vindo pela primeira vez, viu? Espero que nem que você volte. Ai, gente, essas pessoas me deixam da energia aqui, meu irmão. Gente... Ai, gente, até bom, menina, tem hoje que ela não para no lugar. Vamos, então, eu falei com a noite já, né? Calma aí, então vamos dar continuidade. Gostaria de presentear duas pessoas. E hoje, nós temos aqui, vamos ter de 11 de agosto, uma apresentação de Vanessa Camargo. Aquela voz que eu tenho aqui. Aquela voz que eu tenho aqui. Aquela voz que eu tenho aqui. Por isso que é isso, né? Quase que eu pergunto nesse caso desse colher. E eu tenho dois convites pra mim ver. Vanessa Camargo. E nós temos também uma peça maravilhosa da comédia. Cerca, querido... Arminção... 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 Um cara de escolher pessoas... Não quero mesmo uma... Você gostaria de fazer um convite? Eu quero mesmo, meu querido. Você sabe! Estou chamando pessoa, quer ir embora. Ah, que que isso é! Barb Suzy ou o patinadora? Tudo bem? Olha gente, conversa com o personagem. Rodeio, não. Eu estava aqui na frente, eu estava sentindo o cheiro subir, e eu falei, deve ter queixo. E deve ser menino. Fica aqui com o jabutical, você fica até quando? Eu moro aqui. É uma igreja. Mais alguém, gente? Pessoa que não se sente brasileira. Você, sem camisa, vem ficar mais perto. Olha, está com namorada e tudo, né? Olha! Olha! Estou miserando, né? Tudo bem? Nossa, nossa, né? Não sou pesto. Não sou pesto. Não sou pesto. Ah, certo! Essas bichas tem que danar. Fica pra cá, você tem que danar. E você, seu nome? Ares. Ares. Câncer. Ares. Ares. Ares, ares. Câncer. Ares. Que nem? Abre, só nem dano. Abre, só nem dano, eu estouliner, você muda, terça, forte e quinta, só para a grifolta. Bixa pra cima. Bixa pra cima. Só mais 2, rapidamente, casa do horário e o metrô. Vem, namorra, pisilha. Ei, não é brasileiro? Vocês vão venir aqui. Adoro quando é brasileiro, quando eu moro na sua família, eu tô com a Netflix. Capicino, Filipe. Suboar. Hi. Pronto. Estevino. Tenho óculos. Hello. Pequeno príncipe. Come on. Serdi. What? Tchau. Tchau. Odisí, Dio. Tchau. Estevino. N забas mi, dejeon. Te세o. N και. Estem em rollا. Tchau. N duvetати Buschi,你 contas? En ? N duveti. N duvetIA me muera. Amor. Amor. É Campo Limpo? Bicha, bicha saiu de lá pra Campo Limpo. Olha lá na conta, gente. Mas vamos se afastar. É isso? Ok. E você trabalha com o quê? Encarregado de obra. Encarregado o quê? Encarregado de obra. Ah, pedeiro mesmo. Trazendo graça de carrosse. Ah, agora pra quê? Olha, não faz mal de mim. Não faz mal de mim. Não faz mal de mim. Ah, desculpa, eu sou uma maldíssima. Você mexeu na mulher, tá? É, e eu sei dar um pouco um cravo. E você, Mary? Morre para você. Não pode ir. Profissão. Aproposão. Aproposão. Você e a sua luz. E a sua luz. Vai, vai. Vai, vai. Ó, o ó mesmo. Porque essa é o ó. Ah, precisa seriano de fígado. A gente deve ter um cara picuíro lá. Você falou que é de Minas. Que lugar é de Minas? Sul de Minas. Sul, mas tem o nome desse, tá? É, é o negócio. Ah, tá. Hoje a gente não queria conversar paralelo. Fica pra falar um pouquinho, porque não precisa. Ah, mas vai de cor, mas é ó. É, você faz o que na vida? É, eu não falo português. Eu não falo português. Meu cu. Eu não falo português. Então, você se olha lá. E, 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 e? E, 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 e Ai! Amigo! Uma bella amaguada! Olha meu que folhinho arruma aqui! Ai, brincadeira! Tô te mandando e depois o meu menino te explica! Mary gosta ainda? Come here, please! Quanto tempo vai em Brasil? Hoje! Boston! E dois, três, três! Ah, fala só o quema de porco, ok? É! Vai e volta! Vai e volta! Caçado em Brasil? Não, só nos Estados Unidos! Ah, que firma! Ah, mentira! Vá, puta bom! Vai lá, vá, Shulipeps! Olha, irmão, vamos ver! Shulipeps é uma casa de uma mulher chamada Shulipeps! E você, na vontade do namorado? Não! Oi? Não, separei! Ah, mentira! É um pulo pra um outro, minha velha! Você é ativo? Não! Ou o que eu acho? B gray, é que euите muito caro! Sabe a cara pergunta? Se é ativo! E olha a cara! Mas lá o cara você tá Clean! Fala pra sua sobrinha, que é tudo brincadeira isso que eu tô falando, viu? Cua aqui na nossa blarte é que nem um cupcake. Entendeu? Não! 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 Viu? É... Mary! Vim contar uma coisa, quem sabe? Ah, então tá, me ocupa pra vocês. Vamos pôr uma música, a gente vai dar dois convites da Vanessa e dois convites do... Azinho da dona Tereza. Vamos lá! Parou, parou! Você é chacete lá fora, né? Ah, isso aqui é o que eu tô falando, tá? Come in here, só você! Tudo é yes, tudo é yes! Isso aqui? Ó! Ó! Parou pra fazer o meu companheiro! Vai vir! A vai tirar da piz, ok? Yes! 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 Parou, parou! Você tá aqui, tá? Você tá aqui um pouquinho de câmera pra estirar? La Canruisia! Ok, na music, ok? Tira! Ó, querido, gente! Agora! Pô, pô, pô! Ah, que delícia! É... É... O que? Pô, pô! Yes! 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 Thank you! Ai, o Guzinho, o Marquado! Vamos, seu... Josefina! Agora você... Não temos música de épica, hein? Pô, pô, pô! Pô, pô! Pô! Não tem música! Agora eu não falei! Se colocasse uma de épica, saiu alguma coisa! Vamos lá, você é um símbolo, né? Tem pausão? Não! Tá ótimo, né? Tá adorado! Olha, eu vou dar... Você tá trabalhando aqui, né? Pode! E você também! Você pode vir sábado que vem de Planesca! Então, tá! Você vai ganhar um sábado de Planesca! Camargo! Últimos confites, é isso, Victor? Sim! Obrigado! Você pode vir de 11? Sim! Então, dá pra vocês dois! Um aplauso pra senhores! Muito obrigado! Viu? Quer mandar beijo? É um aplauso pra todos os paraibãs que tem aqui! Também você! Aplausos! 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 É só um momento que a mídia foi nesta no sábado que vem, domingo tem matinê, no dia de julho, 19 de agosto, a princesa na terceira... Caramba! Abre! Espagra! Quem acha que ele quer me chupar, não é só o homem. Caramba! O que eu me encerro a maturra meu palca de atrás, só eu me convenço. Ô, Delírio, vai, vai... Pupa! Aí, velho, música? Ofício, eu conheço disso, segura! Só termina essa loja pra falar. Eu só queria lembrar de que às 18 e 19 nós vamos ter aqui a noite de Rato Mundo, como acontece todo ano, em mês de agosto. Agora vai lá e deixa a gente parar atrás. Mas, só que eu tinha uns brincatinhos em queimam o show último momento. Eu não posso, porque nessa data eu estarei 11, então, hein? Se alguém tiver alguém aqui morando lá fora... Meu Deus, que nada mais pro meu amigo maldioso Getúlio, viu, Vitor? E a Cláudia, a Solete, agora vai ser Silatrã, Maldistana, Carla... Poxa, é... Eu tô com o marido da Carla? Deleza. Deleza. Como que deixou? Mas tem final. Oi, meu amor. É, sabe que deixar... Caida, foi o meu amor. Ai, eu tô ficando de música, tá bom. Ó, quem tá com ele leva aí a imagem pra comprar o livro e você pegou um drink. Sim. Por favor. Um só. O Drenco. O Drenco. Aplausos, gente. Vai lá. É online. É play. Deus aplauso pra mim mesmo, aqui ficou um susto, sou da hora que ela fala, Alex é bonita, eu falei muito peste, meu amigo vai dar ação na rádio.